Olha e mexe, o nome dele é... Dedezinho! Eeeeh! Desce no mundo! Vem, mato, vem, mato, tá Aaaaaaah! Segura, vai e chama, e toma, e pega, e vai Dedezinho, mato, vinha, se pega, vai Eeeeh! Ei, você tá mal educado, viu? Por quê? Você checou na live da Bambino, em parceria com a associação, e não deu os seus cumprimentos? Não, e é pra dar os cumprimentos? Seus cumprimentos, homem! Ah! Boa noite, pessoal! Um metro e setenta! Ei! Não é assim, não! Não é, não! Se tem que chegar e dizer, oi, boa noite, eu sou o Dedezinho, tá entendendo? Dá um boa noite e fala, quem é você? Sim, é boa noite! Isso! Isso! Vou comentar, né? Vou pro público! Boa noite, pessoal! Boa noite, mamãe! Me chama o Dedezinho! Eu venho aqui animar! Agora, presta atenção, chubinho, Rayane! Eu vim aqui pra fazer bastante brincadeira com a criançada do Bambinos! Preparei uma brincadeira muito especial pra você, criançada, papai, mamãe, vovó e de tia! Eu posso mostrar como é que vai ser? Parou! Antes de... Parou! Antes dele mostrar... Parou! Eu chego, eu tô emocionada! Quer ver? A Associação dos Palhaços de Mossoró acaba de ganhar 26ª base! Ficou! Só do sol de James! É, mas não terminei não. Sabe de quem é? De quem? Por isso que eu só como doce Nessim. Felícia! O que foi da doce Nessim? É do sol de James! É lá perto de nós, é lá do alto da Conceição, doce Nessim. Lá perto da sua casa. Lá perto de nós! Pega aqui! Doce Nessim pra amar tudo, vai! Pega aqui! Pega aqui! E vai! Rebolando assim! E vai! Vai! E vem! Todo mundo eu quero ver! Ah! Dona Nessim! Doce Nessim! Obrigada de coração! Você está fazendo onze palhaços felizes junto com sua família, com muito carinho! Que a gente recebeu essa do... Chegou, fiquei emocionada! É cuscuscou! Vai ter mais arroz agora! Terminou aqui? Terminou! Deixou de lá! Vai ter outra aí, né? Eu quero agora, já que você, crianças, já estão no embalo aqui da vida! Vamos fazer uma brincadeira bem legal, bem divertida com o dedezinho! Estou muito feliz! Hoje estou aqui no Bambino! Ei! Tem uma pessoa lhe chamando aqui dentro! Quem é? Eu vou dizer que você não pode, você está se apresentando! Posso trazer ela aqui? Traga ela! Posso trazer ela? Pode trazer! A produção deixa! Está liberada? Está liberada! Liberada! Ei! 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 Olha a aglomeração! Não! Essa pessoa, ela é tão maga! É tão... Que o pessoal não vai nem ver a aglomeração! Você vai ver! Vai pegar o corona? Quer ver? Eu levo! Certo! Criançada, você que está aí, ó! Já prepara agora a sua vassoura! Você vai ter 30 segundos para correr! Pegar uma vassoura para fazer uma brincadeira muito especial com a gente agora, certo? Então, no 3, DJ, 1, 2 e 3! Pega a vassoura, menino! Lá vem! Ai! Ai! Criança! É você, Creuza! Oh, Creuza! Tudo bom, Creuza? Que saudade de você, mulher! Aê! Criançada, você já pegou a sua vassoura! A criança está toda produzida para vir fazer a brincadeira desse lindo arralhar, certo? Aqui na Bambino! Mas agora, criançada, pegou a sua vassoura! Vai marcar e fazer um vídeo agora de 30 segundos dançando com sua vassoura! E vai marcar a Bambino, tá certo? Marca a Bambino! Aquela criança que dança bem matutinha com sua vassoura! Marca ela! Arroba! Bambino.belingo! Então, bota a música DJ que agora vai começar, viu? Prepara a sua vassoura! E... Vem matutinho! Matuta! Matuta! Olha, vassoura! 30 segundos! Arrasta! 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 O nome dela é tetazinho! Sua vassoura, Creuza! Eita, Creuza! Segura a Creuza! Agora, vai pegar a Creuza! Agora, sua vassoura! E coloca pra cima, ó! Do lado! Joga! Joga! E vai no forró! E joga! E joga! Eita, Creuza! Eita, Creuza, pra dançar! Uh! 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 Aê! Marcou! E? Já faz, você gostou? A pauta tá toda arrumpiada, olha aí! Fala, Jesus! Desculpa aí, Creuza! Quem gostou, bate palmas, a Creuza! Aê! Ganha as palmas! Tá chover, né? Palma! Você é palma! Você gostou? Eu adorei! Então, quero agradecer dele já, a Doce Nessy, certo? Pela doação, você que tá aí do outro lado, né? Né, Chubinho? Faça a sua doação pra gente aqui pros palhaços, que tanto o quê? Tanto preciso! Então, passa aqui um álcool em gel, né? Um álcool em gel, né? Não, já passei aqui dez assim, Jequinha, eu vou nesse aqui. Vou agora nesse... E foi quem mandou esse... ...